Miguel é um jovem prefeito, competente, trabalhador, um grande empreendedor e torna-se, a partir da sua filiação, pré-candidato do partido ao governo de Pernambuco. A gente tem muita fé de que ele vai tocar o coração do povo, apresentar boas ideias, propostas, num diálogo aberto para que a gente possa mudar Pernambuco e a gente vai ajudar onde quer que a gente esteja, seja no Agreste, na Mata, no Sertão ou mesmo aqui na capital pernambucana, em região metropolitana do estado, liderada pela cidade do Recife, a querida cidade do Recife.